Nesse primeiro dia do nosso cerco de Jericó, nós temos a grande alegria de escutarmos essa palavra, tu és o meu filho, em ti eu ponho a minha afeição, tu és meu, eu te gerei, tu és o meu filho, eu, o Senhor, o teu Deus, te amo, o poder do eu te amo, meus irmãos, o poder do eu te amo, minhas irmãs, até Deus manifestou o seu amor pelo seu filho unigênico. Nós devemos em tudo ser semelhante a Deus, até na certeza de não buscarmos uma vida de pecado, mas buscarmos uma vida de céu. E nessa feliz graça de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender que somos filhos muito amados e ao mesmo tempo também viver esse amor. Então como hoje nós escutamos na festa do batismo do Senhor, a grande graça do maior nascido de mulher, João Batista, nos ensinar a professar a fé e como ele foi escolhido por Deus para assistir toda a graça do santo batismo, ele teve a graça de ver os céus abertos e a voz de Deus a ecoar sobre o mundo. Ecos do amor. Ecos que nos leva a professar a fé nesse dia de hoje, vivendo a nossa graça batismal. Porque somos batizados, porque somos separados para Cristo, porque somos assinalados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também somos dignos receptadores desse amor. No dia do nosso batismo, Deus nos deu a graça de entender que somos filhos amados, pertencemos aos céus e assim porque senão a gente viver essa graça em nossa vida. Manifestar o nosso amor. Epifania, manifestação, batismo, a grande certeza do amor, que nós possamos manifestar esse amor, não somente amar, mas de uma forma ou de outra, nesta grande oportunidade do poder do Eu Te Amo, a gente ter a coragem de declarar esse amor, como hoje Deus declara esse amor a Seu Filho, nosso irmão, quando o autor do próprio batismo se deixa batizar por João no Rio Jordão, no Rio Jordão. Daí a gente também tira uma lição, a importância do batismo e a importância de vivermos o nosso batismo como cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.